Desenvolve 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 Estômago 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 Experiência 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 Maconha 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 Concertar 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 A A A A A A Certo 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 Comércio Comercio Comércio 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 Pouco 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 Amostra 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 Desenvolve Desenvolve Estômago Experiência Experiência Maconha Maconha Concertar Concertar A A Certo Certo Comércio Comércio Pouco Pouco Amostra Amostra Piloto 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 Charm 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 Dividir 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 Presso Preço 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 Redação Impatividade Redação 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 lambat Foods Redação Redação Campanha Campanha Ilha 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 Emprestar Imprestar 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 Espero 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 Solto 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 Piloto Piloto Charme Charme Dividir Dividir Preço Preço Redação Redação Campanha 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 Ilha 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 Imprestar Imprestar Fatima Uh Espero 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 Solto 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 Tozinho Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Jornal 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 Vizinho 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 Grau 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 Real 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 Pediram prestado Pediram prestado Pediram prestado Pediram prestado Arco 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 Espaço 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 Vários 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 Tózinho Tózinho Em linha Rita Em linha Rita Jornal 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 Real. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Arco. Arco. Espaço. Espaço. Vários. Vários. Polo. 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 Segue. 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 Juventude. 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 Classificação. 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 Morto. 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 Um negócio. Um negócio. Um negócio. Um negócio. Desenho animável. Desenho animável. Desenho animável. Desenho animável. Desenho animável. Forma. forma 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 importante 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 com 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 polo 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 segue segue juventude juventude classificação classificação morto morto um negócio um negócio desenho animado desenho animado desenho animado forma forma importante 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 com 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 Evitar Proveja 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 Poder 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 Difícil 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 Aplique 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 Descobrir 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 Partida 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 Queimar 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 Expressar Expressar Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Evitar Evitar Proveja Proveja Poder Poder Difícil Difícil Aplique Aplique Descobrir Descobrir Partida Partida Queimar Queimar Expressar Expressar Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Prazo 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 Com Com Moro Com Moro Nação 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 Salto 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 Cultura Cultura Informar 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 Multiplicar 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 Tal 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 Névoa 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 Nível 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 Prazo Prazo Com um ouro Com um ouro Nação Salto Salto Cultura Cultura Informar 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 Multiplicar Multiplicar Tal Tal Névoa Nível Nível Ample 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 Aldeia Aldeia Folha 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 Az Asa 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 Explicar 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 Padronizar 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 Cego 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 Desajo 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 Desejo Estúpido 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 Superfície 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 Amplo Amplo Aldeia 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 Folha 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 Asa Asa Explicar 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 Desejo Estúpido Superfície Superfície Mulhar 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 Abençoe 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 Recuperar 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 Pele 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 Derroten 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 Tribunal 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 Juntes 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 Anjo 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 Faculdade 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 Consultório 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 Melhores Melhores Abençoe Abençoe Recuperar Recuperar Pele Derrota Derrota Tribunal Tribunal Junte-se Junte-se Anjo Faculdade Faculdade Consultório Consultório Surdo 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 Estrutura 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 Brilho 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 De várias De várias De várias De várias Possível 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 Escalar 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 Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Joalharia Joalharia Surdo Surdo Estrutura Estrutura Lá Lá Cebola Cebola Brilho Brilho De várias De várias Possível Escalar Escalar Algum lugar Algum lugar Joalharia Joalharia Adulto 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 Casamento 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 Conquistar 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 Nomear 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 areia especialmente 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 vista 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 dúvida 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 já 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 unha 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 adulto adulto casamento casamento conquistar conquistar nomear 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 areia areia especialmente especialmente lente 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 já unha unha propósito 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 confortável 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 trigo 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 sei 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 local 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 tecnologia 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 equilibrar 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 sociedade 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 cução 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 igual 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 propósito propósito confortável confortável trigo trigo sem sem local local tecnologia tecnologia equilibrar equilibrar sociedade 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 coção coção igual igual diligente 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 amedrontar amedrontar Ambrontar Ambrontar Batida 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 Experimentar 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 Truque 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 Riqueza 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 Prémio 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 Célula 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 Bate-papo 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 Riqueza 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 Diligente Diligente Amegrontar Amegrontar Batida Batida Experimentar Experimentar Truque Truque Riqueza Riqueza Prémio Prémio Célula Célula Bate-papo Bate-papo Repetir Repetir Vásico 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 Ainda 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 Personalizadas 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 Perdoás 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 Pol 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 Menor 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 Lei 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 Enquanto 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 Doença 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 Lançar 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 básico básico ainda ainda personalizadas personalizadas perdoar perdoar polo polo menor menor lei lei enquanto enquanto doença doença lançar lançar relativo 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 em vez em vez em vez em vez habilidade 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 lavanderia 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 Registro 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 Necessário 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 Aceita 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 Todo Física 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 Alarme 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 Relativo Relativo Em vez Em vez Habilidade Habilidade Lavanderia Lavanderia Registro Registro Necessário Necessário Aceita Aceita Todo Todo Física 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 Alarme 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 Providenciar 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 Masculino Masculino Desapontado 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 11 11 11 Quadro Armeção Quadro Armeção Quadro Armeção Quadro Armeção Lindo 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 Pertencer 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 Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Promessa 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 Providenciar Providenciar Masculino Masculino Desapontado Desapontado Até Até Onde Onde Quadro Armação Quadro Armação Lindo 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 Pertencer 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 Confiar em Confiar em Confiar em Promessa 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 Natureza 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 Um milhão, um milhão, um milhão, um milhão, exceto, exceto, exceto. Sete, seu, 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 maravilha, 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 maravilha. Pressione, 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 pressione. Torsão, 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 Torsão. Região, 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 região. Obedecer, 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 obedecer. Conversação, 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 conversação. Natureza, natureza, milhão, milhão, exceto, exceto, céu. Torsão, céu, 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 maravilha, maravilha. Torsão, Torsão. Torsão, Torsão. Região, região, região. Obedecer, obedecer. Conversação, conversação. Conversação. Rabo. 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 Rota 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 Escriturário 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 Educar 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 Vós 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 Silêncio 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 Pousada 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 Talento 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 Calor 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 Gramática 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 Rabo Rabo Rota Rota Escriturário Escriturário Educar Educar Voz Voz Silêncio Silêncio Pousada Pousada Talento Talento Calor Calor Gramática Gramática Excavação 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 Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Peça 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 Viagem 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 Remédio 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 Orgulhoso 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 Corrigir 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 Tender TENDER FUNDO CERPINTEIRO ESCAVAÇÃO EM LOBRO PEÇA VIAGEM REMÉDIO REMÉDIO ORGULHOSO ORGULHOSO CORRIGIR CORRIGIR TENDER TENDER FUNDO CERPINTEIRO 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 SENTIR 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 LIBERDADE 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 Excelente 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 Legal 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 Librar 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 Manga 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 Quiluroso 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 Ordem 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 Ladra-o 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 Gesto 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 Sentir Sentir Liberdade 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 Excelente Excelente Legal 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 Liberar 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 Manga 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 Caloroso Lero Quiluroso Quiluroso Visão 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 Compartilhar 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 Carteira 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 Marinha 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 Imposto 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 Alma 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 Costa 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 Solo 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 Server 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 Import Importam Visão 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 Compartilhar 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 Carteira 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 Alma. Costa. Costa. Solo. Solo. Ferver. Ferver. Importam. Importam. Desafio. 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 Objetivo. 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 Comunidade. 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 Inferno. 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 Assim sendo. É sim sendo. É sim sendo. É sim sendo. Verdade. 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 Arrumado. 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 Possivelmente. 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 Cibonete. 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 Especial. 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 Desafio. Desafio. Objetivo. Objetivo. Comunidade. Comunidade. Inferno. Inferno. Assim sendo. Assim sendo. Perbellas. Verdade. Verdeu. Arrumado. Arrumado. injectiono. Possivelmente. Possivelmente Cibonete Cibonete Especial Especial Admitem 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 Devo 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 Honesto 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 Futuro 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 Machucar 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 Vela Vela Trimestre 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 Cru Cru Lógico 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 Actu Devo Dirett FUTURO FUTURO MACHUCAR MACHUCAR VELA VELA TRIMESTRE CRU CRU LÓGICO LÓGICO ATIVO ATIVO FRONTEIRA 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 FELIZ SEMENTE 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 Corredor Comunicar 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 Lemora 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 Levantar 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 Que diz respeito Que diz respeito Que diz respeito Que diz respeito Comparecer 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 Fronteira Feliz Feliz Semente Semente Sentindo-me Sentindo-me Corredor Corredor Comunicar 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 Demora 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 Levantar Levantar Que diz respeito Que diz respeito Que diz respeito Comparecer Comparecer Droga 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 lidar com curioso curioso grosseiro 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 nunca 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 bocejar 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 além disso além disso além disso além disso costumeiro 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 arma 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 droga 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 elétrico 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 lidar com lidar com limão curioso curioso grosseiro 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 nunca nunca olímpico rua cas positivo brincadeira shroudicas Arma Vantagem 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 Preparar 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Pó 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 Guia 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 Grosso 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 União 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 Depressivo 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 Rico 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 Vantagem Vantagem Preparar Preparar O suficiente O suficiente Pó Guia 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 Grosso Grosso Vermelho Vermelho União 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 Depressivo 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 Rico Rico Rios 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 Cintura 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 Capitão 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 Através 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 Proteger 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 Esforço 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 Tratar 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 Conectar Conectar Suceder 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 Língua 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 Rionçar Rionçar Cintura Cintura Capitão Capitão Através Proteger Proteger Esforço Esforço Tratar Tratar Conectar Suceder Suceder Língua Língua Significar 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 Cansado 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 Templo 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 Cérebro 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 Convidado 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 Apertar 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 ACHO CONTATO COMPRIMIDO 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 VALOR 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 TEMPLO CÉREBRO CÉREBRO CONVIDADO CONVIDADO APERTAR APERTAR ACHO ACHO CONTATO 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 COMPRIMIDO COMPRIMIDO VALOR VALOR CONCHA 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 Diferente Propriedade 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 Fio 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 Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de Tesouro 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 Departamento 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 Provista 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 Aparecer 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 Recioso 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 Concha 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 Diferente 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 Propriedade Propriedade Fio Fio Enzer Diferente Tesouro Tesouro Departamento Departamento Revista Revista Aparecer Aparecer Recioso História 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 Frase 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 Raiz 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 Ângulo 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 Bastante 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 Sofra 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 Talvez 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 Erro 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 Abaixo 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 Raiço. Raiço. Ângulo. Ângulo. Bastante. Bastante. Sofra. Sofra. Talvez. Talvez. Erro. Erro. Elogio. Elogio. Abaixo. Abaixo. Antigo. 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 Em voz alta. 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 Prática. Prática. Prática Prática Luta 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 Sentido 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 Minguem 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 Culpa 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 Discutido 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 Empresa 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 Montanha 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 Prática Prática Luta Luta Sentido Sentido Ninguém Ninguém Culpa Culpa Discutir Discutir Empresa Empresa Montanha Adolescente 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 Difundido 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 Dentro 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 Lama 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 Tiro 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 Debaixo 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 Maçante Massante 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 Salve 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 Cancelar 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 Concurso 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 Adolescente Adolescente Difundido Difundido Dentro Dentro Lama Lama Tiro Tiro Debaixo 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 Maçante 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 Salve Salve Cancelar 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 Concurso 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 Adormecido 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 Travesseiro 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 Vista 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 Falhou 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 Preders 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 Peso 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 Relaxar 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 Exército 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 Diário 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 Complicado 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 Adormecido Adormecido Travesseiro Travesseiro Vista 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 Falhou 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 Perderes 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 Peso 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 Relaxar 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 Exército 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 Diário 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 Complicado Complicado Aceitar 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 Farinha 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 Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Escopo 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 Exercício 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 De fato De fato De fato De fato De fato Apesar 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 Acidente 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 Impressionar 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 Maneira 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 Aceitar Aceitar Farinha Farinha Que vale a pena Que vale a pena Escopo Escopo Exercício Exercício De fato De fato Apesar Apesar Acidente 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 Impressionar 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 Maneira Maneira Hábito 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 Subir 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 Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Solteiro Fundição 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 Dúzia 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 Acima 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 Exemplo 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 Graduado 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 Louco 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 Hábito 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 Subir Subir Muito pequeno Muito pequeno Solteiro Solteiro Fundição Fundição Dúzia 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 graduado louco louco dívida 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 guerra 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 campo 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 a principal a principal a principal a principal a principal sólido 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 momento 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 dor 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 sen senor 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 picante picante gigante 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 Guerra Campo Campo A principal A principal Sólido Sólido Momento Momento Dor Dor Senhor Senhor Picante Gigante 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 Respiração 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 TAMPA 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 Examinar 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 FACTO 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 PALACIO 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 BECOTS 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 TAREFA 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 ESCRAVO 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 ANUNCIAR 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 PROBLEMA 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 RESPIRAÇÃO RESPIRAÇÃO TAMPA ESCRAVO TAMPA 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 EXAMINAR 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 FACTO 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 Palácio Palácio Pacote Pacote Tarefa Tarefa Escravo Anunciar Anunciar Problema Problema Transmissão 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 O O O O O Funcionários 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 Inimigo 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 Trabalhos 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 Percebez Perceber 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 Muito Muito Cidadão 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 Ferro 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 Inteligente 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 Transmissão Transmissão O O Funcionários Funcionários Inimigo Inimigo Trabalho Trabalho Perceber Perceber Muito 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 Cidadão Cidadão Ferro Ferro Inteligente Inteligente Educado 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 Rocha 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 Batalha 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 Seir 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 Inicio 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 Fócon 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 Temperatura 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 Ansioso 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 Preguiçoso 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 Média 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 Educado 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 Rocha 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 Batalha Batalha Sair 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 Início 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 Fócon 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 Osso Oncioso Ansioso Oncioso Osso Preguiçoso 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 Média Média grande 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 mordida 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 ferramenta 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 perfeito 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 quando 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 amizade 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 Aviante 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 Secum 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 Sombra 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 Salário 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 Grande 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 Mordida 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 Ferramenta Ferramenta Perfeito 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 Quando Quando Amizade Amizade Aviante 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 Século 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 Sombra Sombra Salário 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 Deslizar 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 Enterrar 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 Capítulo 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 Companheiro 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 Movimento 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 Rezão 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 Criu 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 Culina 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 Tímido 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 Crescer 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 Deslizar Enterrar Enterrar Capítulo Capítulo Companheiro 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 Movimento Movimento Razão Razão Criu Mή arose Deslacido Mais Crescer 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 Parece 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 Ganho 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 Nós 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 Estranho 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 Morango 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 Gritar 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 Aria 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 Justa Aria 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 Ganho Ganho Noz Noz Estranho Estranho Morango Morango Gritar Gritar Inseto Inseto Entre Entre Área Área Justa Justa Reclamar 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 Aventura 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 Juiz 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 Tosse 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 Marca 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 Aventura Mastiga 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 Vaso Começar 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 Trovão 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 Perigo 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 Reclamar Reclamar Aventura Aventura Juiz Juiz Tosse Tosse Marca Marca Mastigar Mastigar Vaso 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 Vaiso Começar Komçar Tuvão Trovão Perigo Perigo Soldado 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 Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Decidir 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 Clima 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 Faz 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 Repolho 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 Uniforme 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 Rápido 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 Resposta 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 Soldado Soldado Em outro lugar Em outro lugar Decidir Decidir Clima Clima Ninho Ninho Faz Faz Repolho Repolho Uniforme 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 Rápido 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 Resposta Resposta Ninho 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 Falso 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 Caridade 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 Respeito 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 Hospedeiro 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 Solta 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 Despertar 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 Leicuna 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 Diminuir 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 Mente 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 Nenhum Falso 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 Caridade Caridade Respeito 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 Hospedeiro 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 Solta 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 Despertar 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 Lacuna Lacuna Diminuir 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 Mente 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 Retorna 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 Roubar 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 Coragem 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 Elementares 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 Cheveiro 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 Altura 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 Relação 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 Trabalhos 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 Confundir 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 Reparar 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 Retorna Retorna Roubar 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 Coragem 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 Elementares Elementares Cheveiro Cheveiro Altura 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 Relação 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 Trabalhos Trabalhos Confundir 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 Reparar 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 Castelo 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 Lixo 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 Chão 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 Semiente 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 Plano 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 Honra 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 Produzir 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 Salgado 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 Remover 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 Culpado 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 Castelo Castelo Lixo 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 Chão Chão Sniante Sniante Plano Plano Honra Honra Produzir Produzir Salgavo Salgavo Remover Remover Culpado Culpado Mobília 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 Continuar 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 Imagina 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 Solitário 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 Surpresa 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 Duas vezes 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 Carregar, carregar, carregar. Alvorecer, 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 alvorecer. Dificilmente, 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 dificilmente. Mobília, mobília. Continuar. Continuar. Imagina. Imagina. Solitário. Solitário. Surpresa. Surpresa. Duas vezes. Duas vezes. Personagem. Personagem. Carregar. Carregar. Alvorecer. Alvorecer. Dificilmente. Dificilmente. Militares. 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 Público. 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 Multidão. 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 Balanço. 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 Poema. 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 Ataque. 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 Março. 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 Troca. 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 Troca Deserto 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 Resultado 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 Militares Militares Público Público Multidão Multidão Balanço Balanço Poema Poema Ataque Ataque Março Março Troca Troca Deserto 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 Resultado 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 Júnior 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 Capaz 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 Romântico 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 Dobra 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 Agulha 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 Aluno 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 Falta 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 Animado 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 Cruz 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 Fluxo 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 Júnior Júnior Capaz Capaz Romântico Romântico Dobra Dobra Agulha 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 Aluno 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 Falta 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 Animado 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 Cruz 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 Fluxo 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 Quadra 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 Medicum 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 Ansioso Reduzir 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 Trilho 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 Atrás 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 Adicionar 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 Universidade 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 Oceano 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 Lidar 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 Quadra Quadra Médico 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 Ansioso Ansioso Reduzir 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 Trilho 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 Adicionar 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 Vista 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 Embrudo 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 Golpe Gol Golpe 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 Em 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 Tempestade 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 Documento 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 Interesse 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 Conduzir 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 Efeito 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 Horror 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 Vista Vista Embrulho 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 Golpe 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 Em Em Tempestade 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 Documento 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 Interesse 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 Conduzir 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 Efeito 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 Horror Horror Tempestade Agenda Conflicto Efeito